Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, goreizado, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, hoje é segunda-feira, então, primeiro de tudo, eu já quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. E olhem só, manos, foi anunciado que amanhã vai ter, sim, uma atualização, só que não vai ser uma atualização massiva, tá? Vai ser apenas para correções de problemas. Olhem só o que a Epic Games colocou aqui. Teremos um pequeno período de inatividade do servidor amanhã, a partir das 6 horas da manhã no horário de Brasília, para implementar um patch que soluciona diversos problemas, incluindo pular mais que o normal com o impacto do martelo onda de choque. O período de inatividade deve durar mais ou menos uma hora. Ou seja, aqueles não falam que vai chegar a atualização massiva 23.20, só falam que vai ser para correções de problemas. Ou seja, não vai ter vazamento, não vai ter nada do tipo, tá? Mas uma parada boa é que o martelo de onda de choque vai estar voltando. Ele foi removido algumas horas atrás por conta de um problema, não é exatamente isso aí que fala nesse tweet, tá ligado? Mas amanhã ele já vai estar de volta e outros bugs vão ser solucionados. O que é uma parada positiva, ao mesmo tempo negativa, porque como eu disse, não vai ter vazamento ali tudo, mas positiva porque o jogo realmente, ultimamente, está bem bugado aí. Está acontecendo muitos bugs, não somente esse no martelo. Então, espero que a Epic Games dê uma boa olhada e corrija pelo menos boa parte deles aí. E uma parada importante com relação à atualização é o modo criativo 2.0. Alguns meses atrás, o Tim Suini, que é o CEO da Epic Games, comentou que esse modo ia estar sendo lançado no início de 2023. Em janeiro, inclusive, ele tinha falado para a gente. Mas, um tempinho depois, ele comentou em uma live que pode ser que não chegue em janeiro, chegue algum tempinho depois, mas vai ser no início desse ano, tá ligado? Bom, como já se passaram 10 dias, basicamente, desse mês, e a próxima atualização massiva vai ser só terça-feira que vem, dia 17, eu acho que o modo criativo não vai chegar nesse mês, porque se a gente parar para olhar o calendário, atualizações massivas geralmente acontecem a cada duas semanas. Claro que esse tempo do ano novo deu um tempo bem a mais por conta das férias, comemorações e tudo. Então, se a gente pegar, vai ter somente duas atualizações massivas esse mês, dia 17 e no dia 31. Então, vamos ver se vai chegar o modo criativo nesse meio tempo, eu acho que não. Eu acho que pode chegar somente em fevereiro, ou quem sabe em março, já no início da próxima temporada. Mas, enfim, quem está ansioso, é só aguentar um pouquinho mais. Já se passaram 10 dias desse ano, né, rapaziada? O tempo passa voando, então, logo mais, só piscar o olho, o modo criativo 2.0 já está aí sendo lançado também. E outra parada, mano, que pode ser vazado na semana que vem com atualização, além da skin do Protetor da Feina, que eu já comentei com vocês, é a skin do Flakes, certo? Que é o primeiro criador de conteúdo aqui do Brasil que vai estar recebendo uma skin dentro do jogo. Ele fez o anúncio pra gente, né, início do mês passado, se eu não me engano. Então, já faz mais de um mês que ele comentou, né, que a skin dele ia estar chegando. Claro que ele não deu muitos detalhes, ele não poderia vazar pra gente como que é, né, tipo, o visual e tudo. Mas, né, obviamente vai ser parecido com o próprio Flakes, né, provavelmente vai ter alguma parada reativa ali e tudo mais, né, como também tem algumas outras skins aí da série ícones e tudo. Mas, enfim, né, como ele já falou pra gente da skin mês passado, eu acredito que a skin pode estar chegando muito em breve, né. Quem sabe, então, já na próxima atualização ela pode ser vazada pra gente. Isso vai ser muito legal, tá ligado? Porque é um marco bem importante pra comunidade aqui do Brasil. Já teve o Patriota, né, com sua dança sendo lançada. Alguns outros criadores, né, também tiveram pacote chegando na loja. Mas skin, essa é a primeira. Então, parabéns pro Flakes. Já vamos ver semana que vem a skin dele já vai ser vazada. Geralmente até não é vazado, tá ligado? Porque ia me dar uma escondida nas skins. Mas, em breve, né, provavelmente a skin vai estar sendo lançada aí na loja. E pra fechar aqui o assunto de atualização, uma parada que também pode ser vazada pra gente já na semana que vem. É um novo show ao vivo que pode estar acontecendo nesse mês ainda, tá? O Ian Zitz comentou o seguinte, alguns dias atrás. Que um show do rapper australiano The Kid Laroi, acho que é assim que se fala, deve acontecer no Fortnite por volta dos dias 24 ou 25 de janeiro. Aponta a página Insider Gaming, né, de Tom Henderson. Que é uma página bem confiável, inclusive, né, que já vazou coisas no passado e sempre acertaram. Outras suposições já sugerem que ele terá cosméticos sendo vendidos na loja de itens após o evento. Ele comentou em seguida, ó, ainda de acordo com o Insider Gaming, acredita-se que o show poderá ser reproduzido repetidas vezes por um mês após a primeira exibição. Ou seja, vai ter, né, tipo, a versão ao vivo, vou dizer assim, que vai ser a primeira. Mas depois a galera vai poder participar, né, ver diversas vezes, tipo, replay, né, durante um mês, que é um negócio bem legal, né, porque há bastante tempo, assim, todo mundo vai poder aproveitar. E ele só, né, finalizou falando, né, que pra quem não conhece, em colaboração com o Justin Bieber, Stay, a música, né, de mais sucesso daqui de Leroy nas plataformas de streaming em 2021. Atualmente, a música, né, conta com mais de 2.3 bilhões de reproduções no Spotify. Inclusive, essa música eu gosto bastante e é a única que eu conheço dele, tá ligado? Eu realmente não conheço muito desse artista, por isso que eu nem sei falar muito bem o nome dele, mas essa música em si ele achou muito da hora. Então, vão ver, né, se semana que vem vai ter já vazamento indicando isso, porque, como fala essa página, os shows dele vai ser pro volta do dia 24, 25. Então, a única atualização massiva que vai acontecer nesse meio período é a do dia 17, porque a próxima provavelmente vai ser só no dia 31, tá ligado? Então, fique esperto, né, quem sabe o próximo show vai ser, então, desse artista. A gente sabe, né, que ano passado não teve show ao vivo, por exemplo. Teve em 2021, né, da Arena Grande, 2020, Travis Scott, 19, Marshmallow. Ano passado passou em branco, então, quem sabe esse ano, né, porque Games já tá, né, querendo começar o ano com um novo show. Não é confirmado, claro, 100%, na semana que vem vamos, né, ter mais vazamentos indicando se isso é verdade ou não. E eu não sei se vocês perceberam, galera, mas a sessão de destaque da loja tem somente um tema ali específico, um tema de lhama, como dá pra ver aí. Eu achei isso bem legal, né, a gente pode ver skin de lhama, né, duas skins com temática de lhama, inclusive, picareta, dois gestos, né, que são de lhama também. A Epic Games, às vezes, faz isso, né, no destaque da loja. Eu achei isso bem legal, porque, tipo, geralmente no destaque, né, tem itens aleatórios, mas dessa vez tem ali na temática de lhama. Se eu não me engano, né, teve já a temática de Jones também aparecendo alguns dias atrás. Então, isso eu gostei, tá ligado? Porque o que acontece? O Fortnite tem muitos e muitos itens, e muitos deles, mesmo que não fazem parte do mesmo conjunto, às vezes acabam combinando, tá ligado? Então, eu achei bem legal a Epic, né, colocar esses itens que combinam, vou dizer assim, no mesmo dia na loja. Assim, a galera, né, pode acabar comprando e usando como se fosse no mesmo conjunto, né, vou dizer assim. Por exemplo, skin de lhama com gesto de lhama, picareta ali de lhama, né, faz todo sentido. A galera já tinha pensado nisso, né, inclusive, pra misturar itens, colocar no mesmo pacote ali e tudo mais. Mas isso aqui eu também achei bem legal, né, então presta atenção, às vezes, na aba de destaque da loja, pode ter somente um tema específico. Eu acho isso bem legal, né, espero que a Epic Games possa fazer mais vezes. E pra finalizar, mas eu quero falar a respeito de bugs aí no clube Fortnite. Na verdade, bugs no geral, né, um deles é no clube. Olhem só, estamos cientes de um problema no qual assinantes do clube não estão recebendo seus recibos de pagamentos. Estamos trabalhando uma correção e algumas horas atrás o problema foi resolvido. Então, se você tava sofrendo com isso, né, jogadores, podem obter os recibos não recebidos no histórico de compras no site da Epic Games, né. E pra fechar, outro bug que eles comentam é sobre campeonato. Identificamos um problema que concedia dois pontos por eliminação nos campeonatos de Elite em vez de quatro. Corrigimos o erro, né, para os próximos torneios. Então tá aí, né, também um problema já solucionado pela Epic Games, né. Se você sofre, né, com bugs e tudo, né, você vê algum erro, né, sempre dá uma olhada. Lá no Fortnite Status Brasil no Twitter, né, que eles geralmente comentam, né, como que tá rolando esse bug, né, se estão corrigindo aí ou não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E não esqueça de comentar aí embaixo, né, a sua opinião também se você acha que a atualização da semana que vem vai ser importante. E eu acredito que sim, né, porque já vai fazer um mês aí sem atualização massiva. Pode ser, né, que vai ter vazamento da skin do Flakes. Talvez alguma coisa relacionada com o modo criativo 2.0 que tá logo aí. Show ao vivo também, né, possivelmente acontecendo nesse mês. Enfim, né, muita coisa pode acontecer semana que vem, mas infelizmente amanhã, né, como eu disse, só vai ser um patch mesmo, né, para correções aí de problemas no geral. E também manja aí para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! Fui!